Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu preparei mais um pack com fotos, com fundo transparente, fotos de cantores. Dessa vez é só com cantores de piseiro. Ao todo são 117 fotos e algumas logos e 32 pastas, ou seja, 32 cantores diferentes. Fotos com muita qualidade, tudo com fundo transparente e PNG para vocês usarem seus projetos. O link para baixar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, está no Mediafire, é só clicar aqui em download e baixar. Quando concluir o download vai estar em uma pasta compactada, é só extrair. E é isso aí pessoal, esse é o pack com fotos de cantores com fundo transparente e PNG, só com cantores de piseiro. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.